Oi, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês, pessoal do YouTube? Vamos às comprinhas de quarta-feira. Opa, meu filho, para aí, para aí que eu tô passando. Parou. O cara tava saindo depois, sabe? Mas nem tava usinadinha, nada. Aí já tava atravessando, acabei de atravessar, né? Normalmente eu paro, mas ele não deu nenhum toque, né? Ai, que ia entrar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Calor, né? Calor, chuva, chuva, calor. É assim, faz aquele calorzão de dia, né? Quando é a noite, cai aquele estourazão, né? Complicado pra caramba, mas tá calor, viu? Não tenho nem ideia quantos graus tá. Agora que eu dei uma liberada, cuidei dos bichinhos, tomei meu banho, falei, sabe de uma coisa? Olha, 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 olha só, são desse caminho, desse carro, ó. Que exagero, cara, com os pneus. Meu Deus, isso aí é pra uma serra cheia de barro. Não aqui na avenida, né? Ai, cada uma, viu, que a gente vê que parece duas, viu? Ai, faz tempo que eu não saio. Acho que eu saí a semana passada pra ir no mercado, mas eu fui aqui pertinho, nem fiz vídeo, nada. Fui bem pertinho mesmo. Hoje eu vou um pouquinho mais longe, né? Ó, esse mercado também é bom, ó. Esse mercado também é bom, ó. Tá vendo? O mercado bom, aqui perto. Ah, mas eu prefiro ir lá no Rossi. Ah, porque esse mercado é grande também, ele é novo. Tem vários aqui ao redor, né? Tem esse, tem o da praça. Tenho lá próximo à minha casa, descendo lá o ladeirão, já tem o mercadinho bom também, né? Tem Quitanda, tem tudo aqui perto. Perto assim, lá na rua principal, né? E aqui na avenida. Na avenida tem esse grandão, que é o dia, né? Mas eu gosto de ir no Rossi. Esses dias, meu carro tava com probleminha, tava com barulho. Aqui tem um motor e eu não sabia o que era. Conforme eu parava, ele fazia... Aí eu fui no mecânico marcar pra ver se eu levava ele a semana passada. Aí ele puxou as quatro rodas, falou, não tem nada na roda. Porque às vezes os parafusos vão escapando e dá esse barulho aqui no volante. Uma vez aconteceu isso. Nossa, mãe. Há muitos anos atrás, a minha irmã tinha um fusquinho. E quando eu saía com ela, eu dirigia, né? Ela não gostava de dirigir. E eu lembro que a gente tava indo onde o Jumar trabalhava. O Jumar trabalhava numa porracharia lá na Penha de França. Lá do lado da Penha. E eu lembro que eu tava saindo com a minha irmã, a gente foi uma tarde e a gente, conforme andava, o carro fazia. Poc, poc, poc. Nem agora. Passei lá num buraquinho e ele fez... Poc, poc. Eu falei, aí eu vou parar, eu vou olhar esse carro. Eu lembro o lugar que eu parei, tudo, vivei tudo na memória esses dias. Eu lembro que eu encostei o carro, parei, olhei, olhei. Mas não é como é que eu me mandei. Não manja porcaria nenhuma. Não quer marulhinho, eu já levo na mecânica. Porque eu não manjo. Eu não estudei pra mecânica nem, não sei. Aí eu lembro que eu parei, olhei as quatro rodas. Quando eu olhei a roda do passageiro, não do motorista, tinha um parafuso na roda do Fusca. Um parafuso na roda do Fusca. Os outros quatro foram caindo. Conforme o barulho foi, ploc, ploc, ploc. Foi caindo os parafusos. Que eu olhei aquilo e falei, meu Deus, olha, um parafuso na roda. Eu não lembro, porque faz muito tempo isso, eu não lembro quem apertou o parafuso pra mim, porque eu nunca troquei pneu, nunca. Sempre tem um anjo bom que troca, né? Eu não lembro quem trocou, quem apertou lá. Eu acho que o único parafuso que tinha, e nós chegamos até a borracharia, onde o Gilmar trabalhava. Atravessamos tudo ali, a Vila Matilde, Vila Esperança, tudo. Aí subimos um ladeirão lá, fomos para lá onde o Gilmar trabalhava. Ele trabalhava numa borracharia dele mesmo. Trabalhava por conta. Ele e minha cunhada. Gente, eu lembro que eu cheguei lá e falei, vejo o mar do céu, a roda tá com o parafuso. Não, eu acho que a pessoa que apertou o parafuso pra mim, agora acho que ele veio na memória, acho que ele tirou um parafuso de cada roda, é isso mesmo. E ele deixou cada roda, em vez de ter quatro parafusos, vou passar o busão, ó. Vou passar o busão aqui, ó. Tem uma caçanda enorme. Já tô chegando no mercado. E eu lembro que ele colocou, é isso mesmo, ele tirou três parafusos, um de cada roda, e colocou naquela. Entendeu? Que eu tava só com o parafuso. Meu Deus. Aí quando eu cheguei lá no Gilmar, o Gilmar arrumou os parafusos, esses parafusos, aí você arruma, né? Ele mexe e escapa, né? Das cordas. Ai, meu filho, entra. Vai, 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 vai. Vai, entra, caramba. Acha, que moleza. Pelo amor de Deus. Tá doido, sou. O cara fica duas horas eu dando sinal para ele entrar e ele não entra. Ai, mas tem cada motorista que eu vou te falar agora. Ó, já cheguei, ó. Vou dar seta aqui, vou parar no busão aqui atrás. Tomara que não esteja muito cheio, viu? Porque esse mercado de quarta-feira é um terror. Mas eu vou comprar só umas mil desses. Para variar, eu venho só para comprar mil deles, ano fim saiu uma compra, né? Mas hoje não. Vou comprar meus frios, que acabou. Pão, vou comprar uns dois quilos de arroz só porque acabou o de cinco quilos hoje. Mas eu tenho um quilo fechado dentro do armário. Já fiz o arroz cedo porque o Marquinhos está almoçando ainda. Esses dias ele está vindo, né? Ele está de férias e ele está vindo para ajudar o pedreiro a terminar a casa. Então, ele almoça, às vezes ele janta, mas a maior parte das vezes ele só almoça. Aí eu gosto de pôr o carro bem aqui no fundo do estacionamento. Ai, o cara vai pôr onde eu gosto. Por quê? Porque aqui no fundo... Ah, não tem, não. Ah, não. Está tudo cheio. Tem um lugarzinho ali, mas não tem condições, né? Porque aqui no fundo, você só dá uma ré e eu já saio aqui, pelo lugar que entra. Entendeu? Tirar o cinto, que eu já cheguei aqui. Agora eu duro de arrumar um lugar aqui. Na verdade, o bom era deixar lá embaixo, né? Porque lá embaixo é garagem coberta, né? Então, a hora que... Ai, está saindo um aqui. Eu vou atrapalhar o cara. O cara vai sair por aqui. Tem um lá estacionado e tem um aqui atrás de mim. Caralho! Mas aqui está tão estreito para mim entrar. Ih, tem dois saindo? Ah, que caramba! Vou ter que dar uma ré. Ih, Maria! Não, não. Esse aqui acho que vai dar. Vou ter que dar uma ré aí. Ó, meu filho, vai para trás. Ih, tem um carro bem aqui, ó. Já está tudo atrás de mim. Mas esse aqui, ó. Ele vai querer... Para ele sair por aqui, ele tem que manobrar aqui na frente e sair no lugar onde entra, né? E o cara está aqui, ó. Atrás de mim. Não vai dar certo, meu Deus. Ih, o certo era eu pôr lá embaixo. Mas depois tem que dar a volta. Aí eu vou pôr aqui. Seja o que Deus quiser. Eu vou tentar pôr nessa vaga aqui, ó. Vocês não acreditam. Dois caras ameaçaram sair e não saíram. Aí mandou passar para frente. Aí dois passaram por mim e foram pôr lá na frente, acho. Ah, tem mais uns espaços aqui. Eu não tinha visto, não. Aí a pessoa é tão preguiçosa, né? Custa tirar o carrinho daqui. Está sabendo que é garagem, né? Ó. Onde está o carrinho de mercado, ó? Está vendo? Ah, tem mais umas vagas ali, ó. Ah, eu nunca tinha visto essas vagas aí. Ah, eu pus meio tortinha aqui, mas eu não vou arrumar, não. Sabe por quê? Porque eu coloquei do lado do passageiro. Se tiver algum passageiro para entrar nesse aqui do lado, aí o cara, né? Do outro lado tem mais espaço, acho. Aí ele entra, puxa o carro um pouquinho para trás. Porque eu fui obrigada a entrar um pouquinho torto aqui. Agora eu vou pegar esse carrinho que está bem próximo aqui de mim, né? Que gente folgada, né? Custa pegar o carro e pular no lugar certo? Não, mas não. Quer dizer, para mim sair daqui vai ficar um pouquinho ruim, porque eu estou bem aqui do lado, né? Mas tudo bem. Do outro lado tem mais espaço. Mas está bom, vai. O importante é que eu cheguei aqui bem, vou lá fazer minhas comprinhas. E é isso aí, um vídeo bem curtinho, só para dar um ar da minha graça para vocês, que estavam com saudades da Ilverinha. Mas eu tenho postado vídeo, né, pessoal? Eu só não faço live, porque eu estou bem desanimada com essas lives fuleiras aí. Mas vídeo eu faço todo dia, né? Vídeo eu faço, coloco. Nem que for um vídeo bobinho de uma lavagem de louça, lavando roupa, limpando uma cozinha. Ah, disse que isso aí é conteúdo, né? Então vamos fazer, né? Mas hoje eu vim ao mercado, pretendo fazer um vídeo lá dentro com vocês. Tchau, um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Não se esqueça, no YouTube é Ilverinha, na fanpage, no Instagram, Ilverinha na Cozinha. E estou também lá no Laranjinha, pessoal. E estou também lá no Pretinho. Vão lá, procure o Ilverinha, o que vocês acham? Tchau, até de repente. E aí